O Rô, você conhece o Dixit, né? Dixit, é assim que fala? O Dixit, pelo que eu estou vendo, ele é uma referência. É o mais famoso dessa nova era? Ele é o... Eu dava muita oficina de jogos para o Sesc, né? Na época que quase pouca gente conhecia os jogos tabuleiro, eu comecei a levar para o Sesc, né? E era uma coisa muito nova. Hoje, você chega no Sesc, todos os Sesc têm jogos, é muito legal você ver, né? Todo mundo jogando com o Sesc, eles mesmos têm seus próprios acervos, né? E eu ajudei até, inclusive, a construir alguns acervos de algumas unidades, né? Então, é muito legal ver isso, né? Mas o que acontece é que você tem uma... Quando eu fazia essas oficinas, eu levava o Dixit, e o Dixit era o jogo que eu sabia que se eu pusesse na mesa, todo mundo ia gostar. Ele é um coringa, ele é um coringa. Então, assim... E não é que todo mundo gosta do jogo hoje, não é que todo mundo gosta. Tem gente que não gosta do jogo hoje, mas todo mundo já jogou e achou muito interessante em algum momento, né? Eu acho muito interessante até o que ele falou, né? Que para quem é mais ligado ao teatro, o Dixit é realmente o que se encaixa. Porque eu vejo um pouco isso, Fernando, até como eu tenho amigos que gostam muito de jogar. Aqueles amigos que são muito lógicos e estratégicos, o Dixit já não é tão interessante como é para mim, que já tem toda uma interpretação e metáfora por trás, que aí para mim serve perfeitamente, se encaixa perfeitamente. É o que você falou das teorias, né? Que era ou não acaba tendo aí também... Eu gosto de falar que os engenheiros tiram um monte de sarro do pessoal de humanas, que eles são ruins em exatas, né? Mas eu acho que pouca gente se dá conta, muitas vezes, mesmo os próprios engenheiros, eles não se dão conta de como, muitas vezes, tem muito engenheiro que tem muita dificuldade de se comunicar, né? Então, eu acho que, assim, a gente entender que tem essas duas vias, elas são interessantes, né? Então, assim, sim, o Dixit não é um jogo de engenheiros e muitas vezes ficam irritados porque eles não conseguem ver a regra áurea, a regra exata que dá aquele ritmo, né? Então, é muito legal você ver, assim, que sim, tem um jogo para cada tipo de pessoa, né? E não tem jogo que vai agradar todo mundo, não existe isso, né? Então, você tem essa escola francesa que, na verdade, assim, o que é o Dixit? O Dixit, na minha opinião, é um dos melhores jogos de empatia que existe. Então, você precisa estar com a sua sensibilidade muito aguçada e muito prestando atenção uma série de coisas que, se você não for um cara que tem uma empatia treinada já, né? Porque a empatia também se treina, não é só uma coisa inata, mas você se treina também. Se você não tiver essa empatia treinada, você não vai jogar ele bem, né? E tem uma outra coisa, né? O Dixit também tem um problema que, assim, se a pessoa é criativa demais também, ou criativa de menos, você vai ter desníveis no jogo que as pessoas não se comunicam. Exato. O bloco do muito criativo, o bloco pouco criativo não consegue se comunicar porque o bloco não criativo vai dar regras mais óbvias, dicas mais óbvias. O bloco mais criativo vai dar dicas super óbvias que só quem é mais criativo também vai pegar, né? Então, é como se tivesse um muro aí separando os criativos dos não criativos, né? Na história, é bem interessante. Interessante. Assim, você consegue resumir muito o mecanismo dele? Eu entendi que é... O Dixit é basicamente um jogo onde você tem seis cartas na mão e aí você tem que jogar uma carta, escolher uma carta e dar uma dica sobre essa carta. Esse cara que está fazendo isso é o chamado Storyteller, é o contador de história, tá? E aí todos os outros jogadores também vão ter seis cartas na mão e vão escolher alguma carta na sua mão que é completamente diferente das cartas que eu tenho na mão. Não tem uma carta igual no jogo. E aí ele vai ter que escolher qualquer outra carta que tenha a ver com essa dica que eu dei. Então, por exemplo, eu pego essa carta e falo... Liberdade. Não mostro pra vocês qual é a carta. Todo mundo vai pegar sua mãe e vai ter que escolher uma carta que tenha a ver com liberdade. Eu falo assim, ah, mas eu não tenho nenhuma carta que tenha a ver com liberdade. Se tira. Você vai ter que achar qualquer carta. E aí você vai me dar todas essas cartas fechadas. Eu vou embaralhar e vou mostrar pra vocês qual é essas cartas. E aí você vai votar naquela que você acha que é a minha carta. Então, enquanto todos os outros estão dando a sua melhor carta que tem a ver com liberdade, eu tenho que dar uma carta minha também que tem a ver com liberdade. Você tem que falar qual é a minha carta. Só que tem um detalhe. Se eu ganhar todos os votos, eu não ganho nenhum ponto. Se eu não ganhar nenhum voto, eu também não ganho nenhum ponto. Eu só ganho três pontos se pelo menos uma pessoa errar e pelo menos uma pessoa acertar. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu der uma dica muito óbvia... Por exemplo, eu pego essa carta aqui. É uma carta que está escrito isso aqui. É uma carta que tem esse desenho aqui. Pronto. E aí eu falo... Pessoas jogando num jogo de blocos que vão se empilhando. Essa é a minha dica. Todo mundo vai saber que essa é a minha carta. E aí todo mundo vota em mim. Eu não ganho nenhum ponto. Se eu falo, por outro lado, estourada dos bois, ninguém vai votar em mim. E eu também não ganho nenhum ponto. E aí, o que acontece? Eu tenho que dar uma dica, mais ou menos. Eu vou falar que se eu fosse jogar aqui com algumas pessoas, eu ia falar assim... Rá, rá, rá. E aí você poderia intuir que por causa desse cara que está aqui, a minha carta tem a ver com rá, rá, rá. Só que tem outras pessoas que vão colocar outras cartas, pode ter pessoas rindo também. E relacionam com isso, né? Com alegria, com... Que legal. Com a interpretação de cada um, né? Por isso que eu falo, Gil, que... Eu tenho certeza que o Gil vai jogar esse... Vai jogar esse jogo. Eu vou ter uma ideia, Gil. Esse é o jogo preferido do Marcio Ballas. O Marcio Ballas é... Ah, então... Ele é um amigo, ele... Pra quem é mais do teatro deve conhecer, porque é o mestre do improviso, né? E ele é o jogo preferido dele, né? E eles têm... Ele gosta de falar que ele tem uma rodada muito especial no final, que é falar... Que é... Cada um pega uma carta e fala... É... Quem sou eu? Aí você pega essa carta que tem a ver com você, e aí você mistura com a dos outros, cada um pega a sua também, e todo mundo põe na mesa. Ai, que legal! E aí você fala assim... Quem sou eu? E aí você tem que adivinhar quem é a pessoa pela interpretação. E aí... Que legal! Olha a profundidade psicológica de um jogo desses, o nível de empatia que você precisa ter pra poder entender o que ela pensou na hora que ela pegou aquela carta. Meu Deus! Então, olha a riqueza do negócio. É um negócio assim... Over the top, né? Muito... Detalhe! Ô Gilson, as cartas do Dixit, elas são todas abstratas. É como se fossem quadros mais abstratos. Então, não são... Não é uma imagem concreta, é isso. A gente brinca que a desenhista do jogo, ela tomou um ácido bem forte pra poder... Vocês olharem aqui, ó... É, porque tem um comentário do... Acho que são a colega de Deus, do Fernando. Ah, que legal! Olha, olha. Me lembra até o Pequeno Príncipe ali. A primeira coisa que me veio na cabeça é o Pequeno Príncipe. Tá. Nossa! Elas são muito loucas. Essa é a... A desenhista, ela é... Olha essa aqui! Olha que coisa louca! Nossa, gente! Olha! Tem uma arte bonita, né? É coisa digna de Salvador Dalí, né? É, exatamente. Que maravilha! A mina é muito louca. E aí, assim... E é legal porque isso vai trabalhando, vai falando com o nosso inconsciente, né? Ela puxa coisas lá que a gente nem sabe que tinha. Vai trazendo ideias. Eu nem sei porque eu falei isso, né? Muitas vezes acontece isso. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito legal. É muito legal. Umau... Umau...